Quem ama não guarda rancor Quem ama não nega o pão Quem ama intrigas não faz Quem ama é sempre feliz e proclama a paz Quem ama recebe de Deus O dobro do bem que se faz Quem ama pratica o bem Não olha também para as coisas banais Quem ama ensina alguém Trilhar o caminho de luz Quem ama revela ao perdido A mensagem da cruz Quem ama só fala de amor Fiel é a sua oração Quem ama só vê a beleza do coração Quem ama espera com fé Não deixa a vitória da cruz Quem ama não luta em vão E em seu coração sempre vive Jesus Amém! Amém! Legenda Adriana Zanotto